Olá pessoal e sejam bem-vindos ao novo quadro aqui do canal. Quando eu postei o desenho do Robert Johnson lá no resultado da promoção de 666 inscritos, eu testei um formato novo aqui pro canal. Foi basicamente um vídeo de speed art, mas em vez de eu colocar uma musiquinha de fundo como sempre, eu aproveitei que eu estava desenhando o Robert Johnson pra contar a história dele. E lá naquele vídeo eu perguntei o que vocês tinham achado desse formato e muitas pessoas vieram falar que curtiram e por isso eu estou trazendo pra vocês a mais nova série de vídeos do canal que vai seguir exatamente aquele formato. Então esse é o Histórias Ilustradas, uma série de speed artes acompanhados de histórias sobre figuras históricas, histórias mitológicas, lendas urbanas ou qualquer coisa que seja interessante de se contar. Eu estarei sempre aberto a sugestões de histórias, vocês podem a qualquer momento colocar sugestões do que contar nessa série aí nos comentários. E hoje eu tô aqui pra contar a história de uma das divas da minha vida, ela que é um dos maiores nomes da aviação feminina, a Milha Earhart. Se você não conhece a história dela, continue ligado aí que eu te garanto que vale a pena conhecer. 24 de julho de 1897. Numa cidadezinha no interior do estado americano do Kansas, nascia a Milha Earhart. Menina brincalhona e aventureira, já na infância podia se imaginar que ela não estava destinada a uma vida pacífica e cotidiana. Desde cedo, já gostava de explorar lugares novos e experimentar tudo o que podia. Um dos primeiros relatos da vida de a Milha, a colocam dentro de uma caixa de madeira, sendo arremessada de uma montanha russa caseira que havia construído com seu tio. Após a queda, com os joelhos ralados, o lábio sangrando e um sorriso no rosto, a jovem a Milha exclamava animadamente como era incrível a sensação de voar. Na adolescência, colecionava álbuns de recorte de jornal mostrando mulheres de sucesso em carreiras predominantemente masculinas, como direção de filmes, advocacia, publicidade, gerência e engenharia. No final da adolescência, experimentou diversas carreiras. Foi enfermeira, professora, entrou na faculdade de medicina, mas abandonou o curso. Descobriu sua verdadeira vocação somente aos 22 anos, numa visita que fez a um campo de povo com seu pai. Lá, Frank Hawkes, que se tornou piloto famoso durante os anos 20 e 30, a levou em seu primeiro voo de avião. Após os 10 minutos que passou no ar, a Milha tinha certeza que o que ela mais queria na vida era voar. No ano seguinte, juntou mil dólares para pagar por suas primeiras instruções de voo. Neta Shook, pioneira da aviação, contou posteriormente que estava na base aérea de Kinnerfield quando essa jovem se aproximou dela, dizendo, Sem delongas, Quero voar! Me ensina! Snook foi a professora de Amília, que logo se mostrou uma grande piloto. Em 22 de outubro de 1922, menos de dois anos depois do início de sua instrução, ela quebrou o seu primeiro recorde ao se tornar a primeira mulher a superar a altitude de 14 mil pés. Em 15 de maio de 1923, ela finalmente encerra seu aprendizado, sendo a 16ª mulher da história a ganhar uma licença de voo da Federação Internacional de Aeronáutica. Nos anos seguintes, cresceu na carreira como aviadora, mas ainda trabalhava como professora e assistente social para se manter. À medida que ganhava notoriedade, usava essa posição para lutar em prol da inclusão das mulheres na aviação. Publicou artigos em diversos jornais e dava entrevistas defendendo suas ideias. Em 1928, a socialite americana Amy Fields Guest resolve financiar uma viagem para a primeira mulher cruzar o Oceano Atlântico via ar. A Amília convidada por Guest parece empreitada e, em junho, seu avião parte de Terra Nova, no Canadá, levando a Amília e dois pilotos homens, Phil Merschutz e Lewis Gordon. Após 20 horas e 40 minutos de voo, eles pousaram em Barryport, no país de Gales, no Reino Unido. Assim que o avião tocou o chão, a Amília correu para dar uma entrevista indignada, dizendo que não permitiram pilotar o avião e que ela não passou de uma mera passageira. Abre aspas. Apesar de não ter realmente pilotado o avião, essa viagem a tornou uma celebridade. Na volta aos Estados Unidos, foram recebidos pelo presidente e a Amília conquistou a mídia e os americanos. Foi o rosto de marcas de cigarro, roupas e bagagens. Porém, não se aproveitou dessa fama para estagnar e aproveitar o dinheiro que estava ganhando. Usou sua exposição para divulgar sua causa sobre as mulheres na aviação e continuou realizando feitos e quebrando recordes. Ainda em 1928, tornou-se a primeira mulher a fazer um voo solo de ida e volta através dos Estados Unidos, da costa leste à costa oeste. No ano seguinte, passou a atuar nos primeiros voos comerciais de passageiros, se tornando uma das primeiras mulheres a realizar esse tipo de voo. Em 1931, quebra novamente um recorde de altitude, voando a 18.415 pés em um Pitch Curve PCA-2 autogiro, um avião movido a hélices como um helicóptero. Apesar de parecer, os voos de Amelia não tinham o mero propósito de exibicionismo. Ela buscava cada vez mais influência para poder pôr em prática seu ativismo em prol das mulheres no cenário da aviação. Em 1930, se tornou oficial da National Aerionatic Association, onde lutou pela ampliação dos cursos de pilotagem para mulheres e a separação e enatecimento dos recordes femininos. Ainda em 1930, se tornou a primeira presidente da organização The Ninety Nights, que dava suporte às mulheres na aviação. Em 1934, a Bandic Strophe, uma das maiores corridas de avião da época, proibiu a participação de mulheres. Amelia encabeçou os protestos contra a medida, chegando a se recusar a levar a atriz Mary Pickford para a abertura do evento. Os organizadores voltaram atrás e, dois anos depois, a corrida teve suas primeiras vencedoras mulheres, Doente Nóis e Louise Tardin. Enquanto isso, as realizações de Amelia continuaram. Em 1932, cumpriu sua promessa e se tornou a primeira mulher a realizar um voo solo através do Atlântico. Saiu do Canadá em 20 de maio e pousou em uma plantação na Irlanda do Norte, 14 horas e 56 minutos depois. Seu plano era ir até Paris, mas enfrentou dificuldades com ventos fortes, gelo e falhas mecânicas e precisou pousar antes. Com esse feito, chegou ao auge de sua carreira. Recebeu do Congresso americano a Distinguished Flying Cross, a Cruz de Cavaleiro da Legião de Honra do Governo Francês e a Medalha de Ouro da National Geographic Society. Estava mais famosa do que nunca. Seu círculo pessoal de amigos incluía até mesmo Eleanor Roosevelt, primeira dama dos Estados Unidos. Entre 1930 e 1935, Amelia quebrou sete recordes de velocidade e distância para mulheres. Tornou-se a primeira pessoa a realizar um voo solo entre o Havaí e a Califórnia e a primeira a realizar um voo sem escalas da cidade do México a Nova York. No auge de sua carreira, resolveu empreender a maior aventura de sua vida. completar uma volta ao mundo em seu avião. Após dois anos de preparação e planejamento, partiu em 1º de junho de 1937 de Miami, na Flórida. Com ela, levava Fred Nolan, seu navegador. Planejava pousar no mesmo campo de pouso pouco mais de um mês depois. Tudo correu bem por quase toda a viagem, fez paradas na América do Sul, África, Índia e no Sudeste Asiático para reabastecer. Em 2 de julho, decoda do porto de Lai, na Nova Guiné, com a próxima parada prevista no dia seguinte na Ilha Holland. Por volta do horário previsto para sua chegada, o controle aéreo próximo à Ilha Holland começa a receber mensagens de rádio de Amelia, confirmando sua aproximação. Porém, ao que parece, Amelia não recebe de volta as mensagens enviadas dos controladores. Por mais de uma hora, eles recebem mensagens pedindo assistência, relatando dificuldade visual devido às nuvens e acusando falta de combustível. A última transmissão foi recebida às 8h43 da manhã e, depois disso, a voz de Amelia Earhart nunca mais foi ouvida. Foram 67 dias de buscas oficiais e dois anos de buscas particulares sobre água, terra e ar. O governo americano gastou 4 milhões de dólares, um dos maiores valores gastos em uma missão de resgate até então. Não foi encontrada nenhuma evidência de Amelia, seu navegador ou do avião. A busca provavelmente foi prejudicada devido às técnicas rudimentares usadas na época, às suposições erradas que foram seguidas e informações imprecisas que foram difundidas. Tudo isso aliado à pressão exercida pela mídia por se tratar de uma busca por um herói americano. Amelia Earhart e Fred Nolan foram declarados mortos em 20 de junho de 1938. O mistério do descanso final de Amelia continua um mistério até hoje. Nunca foram encontradas evidências consistentes que provam o que realmente aconteceu com o avião e seus dois passageiros. As teorias vão das mais sóbrias às mais conspiratórias. A teoria mais aceita é a versão oficial apresentada pelo governo americano na época. O avião provavelmente ficou sem combustível e caiu no mar, afundando e levando junto os corpos de Amelia e Fred. Porém, hoje a teoria também muito aceita é que os dois conseguiram pousar na ilha Gardner, um local desabitado a 500 quilômetros de onde deveriam ter pousado. Em 1940 foi encontrado um esqueleto na ilha, supostamente de uma mulher. Os ossos foram levados para Fiji, mas acabaram desaparecendo. Expedições posteriores à ilha encontraram placa de alumínio, um pedaço de vidro acrílico do tamanho e privatura exatos do avião de Amelia, tamancos, canivetes e um pote de creme para sardas, datando da década de 30. Esses achados, porém, não são prova o suficiente para confirmar a presença de Amelia Earhart nesse local. A partir daí, as coisas começam a ficar malucas. Com o advento da Segunda Guerra, começou a ocorrer a ideia que Amelia poderia ter sido aprisionada pelos japoneses, que já alimentavam tensões com os americanos por disputas territoriais do Pacífico na década de 30. Esse argumento ganhou força nesse ano com a divulgação de uma foto guardada nos arquivos americanos, que supostamente mostraria Amelia e Fred Nolan sob custódia dos japoneses. Outra teoria é a de que as buscas por Amelia eram, na verdade, um disfarce para missões de mapeamento na região do Pacífico. Percebendo a iminência de uma guerra contra o Japão, a inteligência americana teria contratado Amelia para forjar seu desaparecimento. Ela teria pousado em segurança na ilha Holland, de onde foi levada de volta para os Estados Unidos, assumindo uma nova identidade. Enquanto isso, o exército americano poderia usar a desculpa da missão de busca pela aviadora para circular livremente na região do Pacífico, melhorando seus mapas que seriam posteriormente usados durante a Segunda Guerra Mundial. E, para quem curte as teorias mais loucas possíveis, chegou a ocorrer um boato de que a morte de Amelia teria sido planejada pela CIA para evitar o possível escândalo lésbico com a esposa do presidente, Eleanor Roosevelt. Segundo essa versão, a proximidade entre as duas se tratava de um affair lésbico e, para evitar escândalos desnecessários em um momento de tensão política e militar, a inteligência americana teria, propositalmente, se livrado de Amelia ao sabotar seu avião na Nova Guiné. Seja lá qual tenha sido o destino final de Amelia Earhart, o mais importante é o seu legado. Durante a vida, ela colecionou 15 recordes e realizações, inspirando moças não apenas na aviação, mas em diversas áreas consideradas profissões masculinas. Minha frase favorita de Amelia? Abre aspas. A forma mais efetiva de fazer algo é fazendo. Fecha aspas. Então, se você está aí procrastinando no YouTube, larga seu celular e vai desenhar. Te garanto que é a forma mais efetiva de se tornar um grande desenhista. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto